E de repente escureceu E a lua então brilhou Depois subiu no breu E ficou tão feio E a missão Passarim quis pousar, não deu gol Passarim quis pousar, não deu gol Guaratiba, Rio de Janeiro Aqui a cidade imaginária de Santa Fé Foi recriada pelos cenógrafos de O Tempo e o Vento Num terreno cedido pelo Centro Tecnológico do Exército O trabalho de construção levou 62 dias E somente aqui, na chamada área cenográfica Trabalharam 220 operários O projeto foi executado em três fases Que correspondem às três épocas que a cidade vive na história Isso aqui é a casa do Bento Amaral Que é o vilão da cidade, a casa principal, o dono da cidade Ela fica localizada no centro da praça E nessa época da história é a casa mais rica Para construir esta cidade Além de trabalho duro Foi preciso muita pesquisa Essa cidade a gente está procedendo exatamente como narra no livro Ela partiu O ponto de demarcação dela é essa figueira Uma figueira centenária Até uma gigantesca árvore de fantasia foi construída A figueira cenográfica é cópia de uma figueira real de 400 anos Ela tem mais de 70 mil folhas construídas uma a uma à mão A figueira se transforma Ela tem que mudar de cor, mudar de estação Ela passa inverno, verão, primavera Como uma história Que passa de várias e várias gerações Cada geração uma história nova E ela acompanha tudo Como a testemunha de uma história Para quem gosta de números 80 mil metros lineares de tábuas e sarrafos Foram empregados na construção das casas de Santa Fé No total foram 80 mil loras de trabalho dos operários Isso aqui De acordo com o roteiro Seria o sobrado do senhor Silva Um solar digno de hospedar até a sua majestade imperial D. Pedro II Caso o nosso querido imperador Nos desse a altíssima honra De vir visitar Santa Fé A história de O Tempo e o Vento É vivida numa época anterior à luz elétrica O que impôs cuidados especiais com a iluminação Tá bom, tá bom Nascimento, depois coloca isso daqui Mais alguns detalhes E o solar está pronto Olha Se eu tiver que tivesse arrancado uma lata da parede Coloca uma espoleta mais forte Vai colar com massa E aqui o pessoal da cenografia Depois vai fazer a continuação da parede aqui por cima Quando detonar, esse pedaço todo é arrancado O tempo e o vento teve dois diretores e uma diretora Cada um tem seu estilo de trabalho Observe ensaio e cena dirigidos por Denise Saraceni Minha vida acabou, dona Natália Minha vida acabou, dona Natália Aí repete, acabou Acabou Minha vida acabou, dona Natália Acabou Perdi tudo O que é tudo? Meu marido Meu marido, minha casa A vida perdeu o dia É isso Minha vida acabou, dona Natália Acabou Luiz, dá um pouco Isso, assim E aqui o diretor Walter Campos E termina aqui, Og Que bonito Tá bom? A gente termina aí Então, olha Eu vou fazer a cena três vezes Og, a primeira É aberto, só fecha Eu vou fazer a cena